E aí, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal Grandes Negócios em Pequenas Propriedades. Eu sou o Diego. Pessoal, temos aqui hoje um motocotivador com uma carretinha para nós pegar e cortar um milho. Olha aí, tá vendo aí? Eu ganhei esse milho amarelo aí do vizinho, esse pequenininho aí que dá para ver que não vai produzir muito. Isso aí, que não vai produzir muito. Daí a gente ganhou esse milho aí para nós dar para as vacas. A gente vai picar no coxo, misturar com um pouco de capiaçu lá e vamos tratar elas aí. E aí, mais uma utilidade para o nosso motocotivador com a carretinha aí. Vamos lá então, vamos cortar esse milho aí que o dia é bem curto. De milho aí que está bem socado essa carreira aí. Bem socado mesmo. A carga bem bonita aí. É isso aí, vamos lá. Vamos lá moer e tratar o gado. A gente comprou, a gente comprou aí um pouco dessa roça também, em silagem. A gente vai estar cortando. Esse pedaço que a gente levou agora, esse pedaço que a gente levou agora, a gente ganhou. Vamos lá, vamos lá. Aí vamos lá. Vamos embora. Ah, turma velho. O motocotivador já está se pagando aí, ó. Fazendo um centricinho de... Um tratorzinho aí, ó. Puxando uma carretada de milho. Show de bola. Agora eu vou moer, misturar com um pouco de açúcar que está um pouco... Está muito maduro, misturar lá, moer junto. Daí vai ficar mais palatado com as vacas. Para nós como é que é o nosso curral. Aqui a gente não costuma falar curral, né? A gente só chama ele de galpão. Assim, encerra onde as vacas come. Aí moemos um milho. Com capiaçu, ó. Moemos um milho com capiaçu. E aí, ó. Isso aí é a nossa... Aqui. A ordenha. Nossa ordenha. Ali é onde a gente tira o leite. As vacas entram por ali, por aquela porta. E aí, Otávio. Dá um oi para o pessoal do canal aí. O que o pessoal tem que fazer no canal? Dá um gostei. E se inscrever, né? Sim, no canal. Isso aí. Aqui, ó. Aqui a gente tira o leite delas. Elas entram por aqui. E a gente está procurando um ovo da galinha. Quero botar em algum lugar. Está procurando um ovo? Sim. Tem que pedir para eu me procurar, pai. É, porque o pai viu ela cantando, né? Sim. Ali a nossa horta ali. Ela canta assim, ó. É, filho? É, por aí. Então é assim aí, ó. Nossa... Essa é a nossa estrevaria. Agora nós vamos lá buscar elas para a ordem da tarde. E é isso aí, pessoal. Aí nós um dia aí cortemos um milho. Moemos um capiaçu junto. Servimos aí, ó. Para elas. E assim vai se finalizar mais um dia. Valeu, pessoal. Deixa o like e se inscreve no canal. Não venho de muito perto, e pra bem longe é que vou. Eu chego quando anoitece, quando amanhece não estou. Quem tem lado é boi de canga, e alpargata é quem não tem. Às vezes eu tenho de sobre, em volta e meia eu ando sem. Eu chego quando anoitece, 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 eu chego quando ano